A paz do Senhor, muito boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso momento de oração nesta noite. Hoje é dia 7 de março de 2023 e, se Deus permitir, amanhã comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. E eu quero desde já parabenizar a todas as irmãs aqui do canal, preparamos um devocional especial para amanhã, para as irmãs, vai ser uma bênção. E eu quero aproveitar então hoje e já fazer uma oração específica por todas as irmãs aqui do canal. É a maioria, 75% aqui dos nossos inscritos são inscritas, na verdade, são mulheres. E eu fico feliz, glória a Deus. E eu quero então orar, você homem que está participando desta oração, você tem a sua esposa, você tem a sua filha, você tem a sua mãe, você tem a sua tia, sua prima, eu não sei. Se você tem alguma familiar, compartilhe com ela essa oração, para que ela também possa ser abençoada nessa oração, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Pastor Luiz e este é o canal Vida Abundante. Todos os dias à noite nós temos aqui a nossa oração da noite. Hoje vamos orar pelas nossas amigas, nossas irmãs. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, obrigado a Deus pela vida de cada inscrita aqui do canal, por cada mãe, por cada esposa, por cada filha, por cada avó, por cada prima, por cada neta, por cada nora. Obrigado, Senhor. São mulheres especiais, são mulheres abençoadas, são mulheres que estão em pontos de destaque. São mulheres, essa avó que cuida do netinho, essa esposa que intercede e ora pelo seu marido, para que ele seja alcançado. Senhor, obrigado pela vida de cada uma delas. E eu quero orar, ó Deus, especificamente por elas neste momento e pedir que a Tua graça as alcance nesta noite, Senhor. Há um dia, né, para lembrarmos delas e isso é muito bom. Então, eu te peço, Senhor, que desde já elas sejam abençoadas e que amanhã, neste dia 8 de março, o Senhor também possa tocar a vida de cada uma delas, Senhor. Senhor, abençoá-las, dar a elas um dia de alegria, dar a elas, ó Deus, esse espírito de guerreira que ela sempre tem. E, meu Deus, assim como Sara confiou, teve fé e considerou fiel àquele que fez a promessa de dar a ela um filho, e ela teve que esperar por esse filho, por 14 anos, que da mesma forma, Senhor, esta minha irmã, considere sempre fiel o nosso Deus, que nunca, jamais, nos desampara e jamais vai desamparar essa irmã. Sim, meu Senhor, que o Senhor a abençoe e, meu Deus, que ela seja tocada e tocada pelo Teu poder. Em nome de Jesus, que elas tenham, ó Deus, um dia especial amanhã e que, hoje à noite, também seja uma noite muito especial, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Que ela seja surpreendida pelo Senhor, meu Deus, com uma bênção, com um presente especial, com um carinho especial, não sei exatamente, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma delas. Então, que o Senhor seja com cada uma delas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Fiquem na paz.